Nessa vitória, a gente vai conseguir liberar para comprar o Mago Negro agora. É na coleção... Ah, sabia que era... Ah, ok, ok. Valeu, MatDude. Vamos lá, clã. Vencendo o John, a gente já vai comprar o Mago Negro. E provavelmente já vai fazer o Tucson Dragon na mesma partida que tiver o Mago Negro. Vai ser God, vai ser God. Hoje, pro médico. De medicine, promise you. Vale a pena, é bem legal o jogo de Gladiador. Pô, vou dar uma olhada mais tarde. Easy, primeira peça aqui, porque a gente ganhou todas até agora. Easy, chat. Easy, chat. Attack first, for sure. Esse é um mapa bem estratégico, plantei muita parede, muita coisa. Esse é um mapa que, tipo, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque, tipo, eventualmente vai dar merda, né? Mãe do Dormir. Falou, Mat. Bom descanso lá, mano. Obrigado pelo carinho. Nite tem Mago do Caos? Tem. O Mago Negro, acho que nível 3 evolui pra ele. Eu acho. Tarpia. Flame Manipulator. Flame Manipulator. This. Não sei se é metuzoa. Double Rainbow. Bebê Dragão, né? Não posso esquecer. Tá, faltam duas peças, 200 pontos. Vamos testar esse Ryukishin pra ver se ele bate mesmo, velho. Não sei. Tá, vamos meter esse Ryukishin. Falta uns 128. Tá. Cracking. Here you come. Dá pra pesquisar na Shadow of Rome, please. Vou dar, vou dar. Pode deixar, Manu. Põe o Zoa. Não, mas o Zoa não vai cair muito bem na compra, irmão. Manual Place. Arpia, como sempre, a movimentadora do bagulho. Essa aqui mesmo. E a gente coloca o quê? Bebê atrás dela pra seguir o fluxo. Carribo usada vindo aqui do canto, já. O outro Carribo aqui também, porque vão ser as primeiras peças que a gente vai movimentar. Deixar o Ryukishin aqui mais atrás. Flame Manipulator. Vou tentar colocar aqui, acho que só tem mais uma peça, na real. Tá, mano. Aqui. Bom, esse é o que eu preciso movimentar pra cá. Yeah. Boa noite, Nedmer. Até amanhã. Falou, Emerson. Bom descanso, irmãozinho. Vamos lá, vai dar boa, vai dar boa. Vamos começar com o quê? Com a nossa estratégia de acertar o ovo dele. Eu acho que vai ser o primeiro bicho que ele vai fazer, mas, de qualquer forma, a gente molda a frente do nosso jogo aqui. Pra, tipo, a galera se movimentar mais junto, né? Acho que o Kraken tem mais importância de movimentação que o Ryukishin ali, não sei. Tô chutando que vai ser mais útil. Salve, Dailla Place. Como é que você tá, lindão? Só na boa? Espero que o senhor esteja bem. Estamos aqui naquele Yu-Gi-Ohzinho Maru. Tá, se ele liberar aquele dali em dois turnos, já é. Vamos lá, mas o foco mantém, claro. Se ele não fizer o ovo, no próximo turno a gente estoura. Cara, o Arpia movimenta pra caralho, mano. Você tá maluco. Bom, acho que não vai valer a pena mexer essa peça, não. Summonar o Ryukishin aqui. Fazer a nossa backline aqui, acho que é mais importante. Não vai ajudar tanto, as peças estão se batendo. Mas eu juro que a tua cara é... Meat and Magic, Clash of Heroes. Não conheço. Esse daí eu não conheço. Vou voltar a tomar água, que a minha avó tá começando a zoar já. Ah, ele fez. Tudo bem. Caralho, esse Ciclop tem vida, hein? Pai do céu, velho. Bom, vamos atacar, né, Clash? A gente precisa acelerar aqui. Bateu uma porra. Esse bicho é resiliente pra caralho, mano. Você tá maluco. Começando a meter o Ryukishin pra lá. Pô, vou até baixar o Yu-Gi-Oh! Vai que vai, caralho! Baixo o Yu-Gi-Oh! E o Zito, pô! Ah, ok! Esse daí não é um problema. Se o outro atacar é um problema. Porque daí ela morre, velho. O que atacou o Bebê-Dragão? A pedra, hein? Puxa, pô. Lá vai eu ter que recuar o Bebê-Dragão, porque tomou a pedra no começo do jogo. Pray for Baby Dragon. É, ele não pode morrer agora, né? Senão vai dar merda. E ele tem que matar umas peças, senão também dá merda. O Bebê-Dragão é um problema. A Arpia levou pelo menos um com ela, velho. Que é, bacana. Vamos ver como é que essa galera aqui se sai. Caralho, os bichos dele aguentam muita porrada, velho. Você tá maluco. E aí, acho que a gente mata aqui. E aí? O problema é que se o Bebê-Dragão morrer, a gente perde, tipo... Ele falta 40 pontos pra ele upar. Se ele matar o ovo, eu não sei se ele upa, velho. Daí talvez atrase mais ainda o bagulho, velho. Aí parece o sensato a fazer aqui. Fala que eu vou tomar uma pedra. Foda, mano. Pera aí. É um fucking golinho de pedra. É, mano. O foda é que se eu movimentar, ele vai matar qual? Tá ligado? Ele vai focar. Isso aqui vem... Aí ele move aqui. E ele ataca na diagonal. Então ele vem aqui. Tá, ele não consegue. Teria que ser esse daqui pra atacar. Movimentar pra cá. Ou ele vai matar aqui, ou ele vai matar aqui. Esse daqui, ele se movimenta. Tan, tan. Ataca aqui. Não consegue. Tá, se eu mover ele pra cá, ele não consegue atacar. Aí eu vou, clan. Não, não. Vai da boa, clan. Vai da boa. Ele vai upar agora, daí vai tá pronto já. Tem que tirar uma peça dele nessa proporção. Nossa senhora, ganhou 10 XP já. Eita Maria. É, eu acho que a gente vai demorar um pouco mais pra fazer o Tucson Dragon, hein? Claro. Mas é só o chute, meu, meu. É, então... Acho que o nosso dragão bebê vai morrer. Ou ele mata o bebê dragão, ou ele mata a Orpia. Teoricamente, ele vai matar a Orpia, velho. E esse foi o meu raciocínio. Que a Orpia, teoricamente, é pior, velho. Não, o dragão milenor vai vir. O outro bicho não vai conseguir me atacar ali, velho. Ok, ok. Tudo em... Claro. Ó, ó. Sente o knight aqui, por favor. Eu preciso correr com esse bicho dali agora. Olha aí, tudo calculado, gente. Por favor, né? O problema é que eu tenho que tirar meu bebê dragão dali agora, velho. Pra onde, velho? Nossa senhora, que pedra do Brother do Fogo, velho. Vou colocar alvos melhores, no caso, tá ligado? Pra serem atacados. Caralho, ele não morre, velho. Tá, se só o dragão bebê atacar, resolve ou não? Porque daí, dependendo da situação, eu só ataco e aceito a morte dele. Ah, já que ele mata, vai com esse daqui, né, velho. Vou aceitar que ele fez um trabalho bonito, pô. Nossa, pai. Não, esse daqui não precisa mexer, não. Esse daqui morreu também, então é o que vem de lá, velho. O problema é que aquele arqueirinho que ele fez ali vai me foder. Ó, subiu de nível, caribão. Easy caribus. Mas não tinha muito o que fazer ali, Bruno. Tipo, eu ia ter que dar, tipo, double hit quando eu podia dar um só, sacou, né? Tá, vou mexer pra cá pra poder ir reto. Hello, Kraken. Vamos torcer pro... Pra esse bichinho do arque e flecha não poder matar meu bebê dragão. Que daí tamo safe, clã. Vai, por favor. Ai, matou. Não mata, não mata, não mata. Tentamos, né, clã? Nossa, faltou tão pouco, né? So close, clã. So close. Mas ali não tinha o que fazer, cara. Tinha que matar a peça, né? Se eu não matasse a peça, ia dar ruim, né? Happy Baby, Jack. Não, vai dar boa, clã. Vai dar boa. Relaxa que a gente faz hoje ainda. Relaxa, vai... Não vai demorar, velho. Porque o próximo a gente, tipo, pode usar os... Os negócios do... Do rei caveira. E daí... Rei caveira não, do mago negro. E boa. Tá, calma aí. Pensa. Isso aqui já consegue atacar aqui, né? For sure. 113. É que o Rikishin só anda 3 casas, né? No máximo, ele anda até ali, né? Não vai andar mais do que isso. Mas ele salva meu bicho de morrer, teoricamente. Não bateu tanto. Agora a gente pode liberar esse aqui. Não, vai dar boa, clã. Relaxa, a gente vai ver o Tosand Dragons hoje. Porque daí o que a gente pode fazer? Mesmo ele não tendo upado, ficou faltando, tipo, 8. É um ataque, tá ligado? Se eu conseguir fazer o dragão bebê bater e colocar o outro bicho na tela junto, a gente consegue estudar burro, né? Esse aí é o garço que o caribu usava aquela magia de... Nossa, imagina. Ia ser louco, ia ser louco mesmo. Nossa, eu esqueci de tirar esse bicho dali, velho. Esqueci que o bicho atacou na diagonal, que bosta. Aí mosquei, aí mosquei. Era mais fácil ter tirado, tá ligado? Nossa, mosquei muito agora. Dá pra fugir durante a partida? Dá, pô. A fusão só funciona durante a partida, não funde antes, né? Tem que ser durante a partida, você tem que gastar suas peças, né? Não existe outro meio. Ok. Temos a morte deste... Ó, subiu de nível o Ryukishin. Pronto, eu vou atacar o cara lá de trás. Poderia aqui, mas esse daqui é luz, tá ligado? Então me atrapalha muito. Fiquei batendo e minando aqui, é importante. Mas é só durante a partida que dá pra fundir, claro. Nesse joguinho. Foi. Pronto, vamos tomar double ataque no Ryukishin. Ah não, foi no caríbo. Nossa, só a explosão do caríbo, caralho. Bom, o bicho veio pra ponta do Ryukishin. O Ryukishin vai tomar uma e provavelmente tá morto na volta. Vamos lá, vamos lá. Mas a gente tá em vantagem ainda, de qualquer forma. Mas os bichos do Odeon são muito resilientes, caralho. Eu posso ir pra cá que vai dar 40. É melhor vir pra cá pra poder matar essa peça, velho. Não sei se vai matar, né? Mas vai deixar o mais perto de. Acho que é o mais sensato pra gente fazer aqui. Uhul, papai. É isso aqui que eu precisava fazer. Show de bola. Movimentou e matou o Ryukishin. Ia ser bom se tivesse esse xadrez de todas as sagas de girl. Pô, ia ser legal se tivesse uma versão atual disso. Imagina uma versão atualizada disso daí, velho. Isso aqui, cara. Se eu conseguir, eu vou tentar chegar no bagulho dele, velho. Porque aquela peça ali vai ser dura na queda, mano. E eu não vou ter muito o que fazer. A movimentação desse daqui vai demorar uns 3 turnos pra eu encaixar o que eu preciso. Vamos bater, não tem por que não, né? Já que tá na nossa mira. Vou colocar e vou movimentar o que dá. Mas imagine, cara, um jogo desse com gráfico atual, tipo, remodelado, repensado, com mecânicas mais legais. Todos os monstros, tipo, da primeira e segunda saga. Tá ligado? Ia ser puta do caralho, velho. Eu, particularmente, ia adorar, velho. Tipo, porra, ia jogar pra caralho, velho. Se eu já me animei jogando auto-chazz, velho, imaginei com uns, tipo, de Yu-Gi-Oh, tá ligado? Tipo, porra, caralho. Ok, aqui eu consigo atacar ali, velho. Vai tirar essa flor aí. Ó, vocês não viram o Kraken atacar, né, clã? Então eu vou deixar aqui porque aquela vez eu estourei ele no ovo, velho. Dá pra dirigir o mago negro com a maga negra? Não, não. Você pode evoluir o mago negro pro mago do lustro negro, né? Olha esse tentáculo, senhor. Oh, Beyblade! Ah, faz sentido, ele é um polvo tacar veneno, velho. Veneno não, tinta preta. Show de bola. Tão, 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 tão. Mas tamo bem aqui, clã. Tamo bem. Tudo em casa. Olha, ele tá conseguindo atacar a gente, isso é bom. Provavelmente acabou agora, né? Muito provavelmente. Porque esse daqui consegue atacar ali ainda. Didi. Não adianta eu caçar o bagulho. É melhor só matar aqui pra gente ganhar tempo e poder fazer a fusão ainda hoje. Vai dar boa, vai dar boa, clã. E é adicionar as pessoas que faltam toda essa Yu-Gi-Oh. Pois, não. Tipo, se fizer... Mas pra mim a primeira é a segunda temporada, tá ligado? Tipo, até o encerramento do faraó, sabe? Tipo, quando eu digo primeira temporada, que é tipo que não vai pro GX, sabe? Tipo, todo... Toda a primeira saga do Yu-Gi. E a saga do Yu-Gi, no caso. Toda a saga do Yu-Gi ia ser foda, velho. Qual é o mais difícil de enfrentar? A torre final. A torre final, todas as matchups são filha da puta, velho. Essas daqui, tipo, você... Vê que tipo, ah, você pode pegar meio que umas peças aleatórias que até dá boa, tá ligado? Mas lá, putz, cara, é foda. Tá. Pegar ciclope, né? Que a gente não tem como comprar ele agora. Isso tem como comprar. Isso tem como comprar, eu acho. Pegar dois ciclopes. Pegar dois ciclopes.